Porto Alegre 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 De São João da Barra foi a Paratim Lá em São Mateus muito eu dividi Por tocar a vela riqueza eu vi Em São Salvador eu me despedi Uma moreninha queria me seguir Lá de Fortaleza, Porta Aracatim Deixei Maceió pra Recife partir Levantou saudade muito eu senti Porto Jó, Pessoa, Tó, Tó e Natal Grande movimento tem para embarcar Porto São Luís é de admirar Glória, Sul e Belém nem convém falar Porto Guimarães é o rei pra pescar No Porto Manaus pode observar Embarca a borracha pra todos jogar Termine a viagem e vou desembarcar Jó, Pessoa, Tó, Tó